A população natalense será testemunha de um fato inédito na cidade. Pela primeira vez teremos a licitação do transporte público. Nunca na história de Natal ocorreu esse processo licitatório. Mas dessa vez tudo leva a crer que vai sim ser realidade. Passa pela Prefeitura de Natal que já enviou o projeto para a Câmara Municipal e agora a discussão é no plenário do Legislativo da capital Potiguar. São 59 artigos o projeto originário da Prefeitura de Natal. Mas os 29 vereadores da Câmara já apresentaram mais de 200 emendas. O momento agora é de discussão. Todo o Legislativo está parado em outros debates e agora se detendo a analisar o projeto da Lei das Licitações do Transporte Público da capital Potiguar. Vocês imaginam 29 vereadores, uma composição também inédita da Câmara. Até então eram apenas 21 vereadores. Vocês imaginam 29 vereadores analisando mais de 200 emendas? Pois bem, esse é o desafio que está posto para os vereadores. E eles têm um prazo. Isso porque a Prefeitura de Natal, paralelamente, junto com a Justiça e o Ministério Público, firmou um termo de ajustamento de conduta para dar celeridade ao projeto. E aí é importante que a Câmara agilize o seu lado para que as mudanças propostas pelo Legislativo possam ser implementadas na licitação que será lançada pela Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano da capital Potiguar. A Câmara Municipal de Natal, nessa composição, chama muita atenção pela diversidade. Tem a bancada independente, tem a bancada ultra-esquerda, tem a bancada da direita, tem todo tipo de bancada. Mas, independente das bancadas, independente dos partidos, independente dos próprios vereadores, o Legislativo, de uma forma geral, ele precisa mostrar agora maturidade. Porque em jogo ou na pauta não está apenas um projeto, mas está uma proposta inédita que terá reflexo direto na vida de todo natalense, seja ele quem for. Portanto, é hora dos vereadores, independente do seu partido, ou independente de uma ideia e um projeto pessoal de buscar sempre mais visibilidade a partir da TV Câmara, todos os vereadores, de uma forma geral, agora é o momento deles mostrarem maturidade para promoverem uma discussão e uma votação com agilidade, com eficiência e, principalmente, uma votação que ofereça à população natalense o que ela mais deseja em se tratando de transporte público, qualidade e eficiência.